Música Chegamos novamente então Em Laranjar Bom, fizemos um bate e volta Em Londrina Eles acompanharam aí, eu fui guardar Ranger Levar Ranger lá e voltei pra cá De Tiguan, que a gente vai de Tiguan Então eu acabei de deixar A Tiguan com a mulher aqui que ela foi resolver as coisas E o nosso carro está Pronto pra ser carregado amanhã Bom, o que a gente vai fazer agora Antes de mais nada, vai carregar amanhã cedo E eu vou Só acabar de remendar melhor essas fibras Que eu falei pra vocês que eu ia remendar Então eu vou remendar melhor essas fibras Eu vou lavar em primeiro lugar Porque o carro está todo zoado Eu vou lavar ele, remendar essas fibras melhor E deixar pronto pra carregar Amanhã cedinho, colar os adesivos novos Aqui a gente já tinha deixado separado Ué, tem pneu aqui Não sei por que estão aqui esses pneus Medida é 17 24, 55, 18 Chegou vários pneus pra gente da Pneu Stock Mas esses pneus não vão agora, né A gente só vai levar o que está pronto lá pro lado de lá Então é isso Vamos simplesmente começar a ajeitar esse carro aqui E é isso, bora, bora É, carro pronto Bati uma água bem grossa Joguei só um produto aqui Pra poder desengraxar a parte do óleo Que estava cheio de óleo aqui, né Que eu troquei a parte da manutenção Eu só joguei um produtinho com a mangueira mesmo Passei o pano bem por cima Agora lá a gente termina Deixar esquentar um pouquinho Só pra não ficar umidade em algumas coisas aqui E é isso aí Bom, gente, então Acabamos agora aqui E eu tive uma visita aqui Pra quem não sabe O Odair é meu tio Irmão da minha mãe Beleza, é prazer É esposa do Odair Olá, tudo bem? São meus tios Minha tia e meu tio Pra quem não sabe O Odair com o Maurício E meu avô, né Que é o pai deles A vida inteira Eu já contei várias vezes essa história no canal A vida inteira eles mexeram com o carro Meu avô era General Motors, né É, trabalhou na Vox Vox, né Era na General Motors, primeiro? É, primeiro na General Motors Ele ficou 10 anos lá Depois ele foi pra Vox Ele foi pra Vox Tudo de pintor, funileiro É E o Odair, que é ele E o Maurício, que é o irmão dele Que é meu outro tio A vida inteira mexendo com o carro E dali veio o meu rosto, né Né Porque quando eu era pequeno Era lá que eu ficava, né Minha mãe trabalhava Eu ficava com eles Ele era pequenininho Ele pegava Um aninho Ele pegava a chave E a gatinhana Entrava embaixo do carro O avô mexendo no carro É, o avô mexendo Tem foto disso, né Ele ia na imagem Que era tipo cheio de gacha Cara A tuba Às vezes me perguntam Quem é daqui do Laranjal, né Eles me perguntam Mas seu pai nunca gostou de carro Seu pai era jogador de futebol Não tem nada a ver com o carro E aí eu falo É por causa disso, ó Da parte da minha mãe Meu avô e meus tios Vestiam Montor Montor Até hoje o Odair mexe lá Na garagem com os carros lá É, tem o seu trigo lá Ligar, ligar É, é, como é que é, Zez Eu ficava, falava Ligar E quando eu era pequenininho Eu pegava ele no colo Ele ficava Iga, iga Ligar, ligar, ligar Aí tinha que ligar o tanquinho Máquina de lavar Se não é... Tudo que fazia barulho Ou então o liquidificador Ficava olhando, viando Eu falei Mas o que que Esse menino vai ser É o piloto Aí, ó Tá vendo? Vai mexer com o motor também Olha pra você ver Como que vem Tipo, ninguém De vocês Ninguém forçava É natural É gosto, gente Não adianta E hoje é... Eu vou falar pra você Eu achar Eu acho Que era melhor Vocês terem ensinado Eu lidar com eletrônico Videogame Porque, ó O negócio caro, viu? É, não É porque gasta 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 É uma questão de gosto É, meu Deus do céu E, ó Nesse trabalho Nessa Mão de obra, né? É E é a primeira vez Que você tá vendo esse carro, né? Esse carro você não tinha visto? É, esse aqui não tinha visto É a primeira vez Eles são de Serquilho É uma cidade vizinha aqui De Laranjal E aí deu certo De hoje eu estar terminando De fazer a manutenção Eles vieram aqui É, falar com a minha mãe E deu certo eu estar aqui Então, já mostrei o carro Pra eles também É, eu queria levar vocês Andar uma hora Pode deixar Eu vou levar uma hora Assim, pra vocês andarem Lembrando, né? Antigo É Tinha vários carros lá, né? Meu pai Que é o vô Tudo carro antigo Já na época já era antigo Cinca Presidência Cinca Chambor Tufão Tinha Esplanada E na época é antigo já, né? É, já era antigo na época Gordinho Hoje então Quanto que valeria hoje Nesse carro Estão cada vez mais valorizados E aí o Eric falava Esse negócio, né? Iga, iga Eu tenho que dar na partida O V8 Ficava olhando Depois eu abri o capu do outro Funcionava outro E olhando um por um Tem que funcionar Meu Deus do céu Mano, pior que é a verdade Sempre eles falavam disso Não adianta Vem no sangue esse gosto, galera Não dá Mas é isso Obrigado, gente, da visita E aí a gente ainda A gente ainda vai marcar uma hora Pra você O Maurício também Que é meu outro tio Que é irmão do Odair Andar também Vamos marcar uma hora juntos Pra nós ir lá Show de bola Vamos, pode deixar Obrigado, Zéza Valeu, Odair E é isso, galera Amanhã a gente vai carregar E é isso Por hoje Chega Como eu falei Eu só dei um banho nele aqui Só pra É, deixa eu distanciar um pouquinho Eu só dei um banho nele aqui De produto Pra tirar um pouco dos óleos Que estavam ali Que a gente limpou E lá esteticamente A gente dá um trato lá na pista Porque a Colby Tá com os produtos Lançamentos Estéticos Eu vou mostrar pra vocês Lá na pista Tomara que o Hashimoto Consiga levar pra mim Alô, Hashimoto Senão eu vou roubar os seus aí E lá eu vou mostrar pra vocês Então Até amanhã cedo E vamos que vai Bom galera Carro carregado Caixas carregadas Agora partiu carregar O que mais nós precisa, né Pneus Rodas Rodas Pneus Vamos carregar agora Tudo aqui Vamos ver O que mais pneu A gente pode levar E é isso Vamos que vamos Rodas e pneus Aqui a gente tá levando 20 rodas Na verdade é 19 rodas E um pneu solto Porque o Marquinhos Estragou uma roda, né Marquinhos Na última etapa Na hora que você foi guinchar Lá da batida Você amarrou na roda Estragou a roda Estragou a rodinha do Marquinhos É A rodana A rodana Aquela roda Que a gente bateu Com o Fred Ela moeu Obrigado Fred Ela custou quase 2 mil reais Pra arrumar a roda Quase dois pau Ficou com a roda Porque ela é forjada É uma roda É Pra não perder a roda Tá bom E aí Tá pronta a roda Já foi lá A gente carregou Lá no carro Nas guincharas Do Renato E eu tô levando Um pneu solto Aqui que vai fazer 20 rodas 17 E aí a gente tá levando Aqui também Mais 4 pneus 17 Prioridade pra mim Se de repente Eu ver que vai dar bom Não vai precisar usar A gente vai e vende Pra turma lá Que tá precisando Mas Isso aí não Três dias de corrida Nesse sol quente lá Vai ser Vai ser tenso De andar lá Eu acho que vai dar Vai gastar bem pneu É Vai e volta Pé no fundo Então Vai ser duas voltas Provavelmente um par de pneu Então tem que cuidar muito Com esse negócio de pneu Como meu pai vai pro carro aqui Eu tô pensando até em levar No carro dele aqui Levar mais Dois Ou mais quatro pneus aqui No porta-mala da Rave Que eu acho que dá bom Então é isso Boa viagem pra vocês Até daqui a pouco Vocês vão chegar lá Em torno de umas cinco horas Uma hora do Donato Ah é que vocês já vão carregar E já vai direto Então beleza A gente vai chegar junto Porque eu vou passar A pegar o Cícero agora Em Tietê Tô esperando o pessoal Chegar aqui lá de Londrina Que vai com a gente E é isso Boa viagem pra vocês Nós se vê em Ribeirão Até lá E nós vamos seguir caminhada Até o pessoal chegar aqui Aí o Rodolfo já vai assumir Os vídeos Ainda aqui A gente quer fazer um Eu quero tentar fazer Nesse último vídeo É Pra quem não assistiu O vídeo do Diego Ida Mano Eu postei Repostei aqui A galera me marcando Mano O vídeo que ele fez Mano Ficou animal O Baluna E ele já vem fazendo Um 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 seriado ali Um negócio Muito bem feito Até eu me espelhei nele Nos últimos vídeos meus Da forma que eles estavam fazendo O Baluna me deu várias dicas O Diego me deu várias dicas Eu me adaptei muito Era uma ideia Que eu já queria ter feito Há um tempo Mas eu não tinha Visualizado como fazer A forma que o Diego Tá fazendo esses vídeos E mano Sensacional Porque entrete muitas pessoas Fica em terceira pessoa ali Já assistiu os vídeos dele Como se você estivesse Participando do evento lá Não fica só um vlog Sim Eu acredito que tem que ter um vlog Igual eu tô conversando Com vocês agora Tem que ter esse vlog Mas a maior parte da pista A gente não tem tempo de vlogar A gente tá focado A gente tá lá Então Acaba passando muita coisa De falar em branco E nesse último vídeo Que o Diego fez Cara Eu achei animal A forma que ele fez É uma forma De ele conseguir expressar O que já rolou no evento Que ele não pôde argumentar Com as pessoas Agradecer as pessoas Falar um pouco sobre tudo Com takes E você falando de fundo Então Eu acho que como essa é a última Eu vou seguir essa linhagem De ele Porque eu achei muito louco Animal Obrigado Balula Pelas dicas também Diego Parabéns pelos vídeos Que tá ficando fora da realidade E eu vou me espelhar Em você nessas partes Porque eu achei muito louco E eu já vim mudando As edições Pra um negócio Bem mais profissional Na parte do drift E essa Última etapa Eu quero fazer Um último vídeo Ou talvez Não sei Vamos ver como é que eu quero fazer Mas eu quero pegar um vídeo geral Porque a gente vai encerrar O ano das corridas E eu quero falar muito Sobre coisas que aconteceram Então provavelmente Eu use Essa mesma logística dele Que ficou muito massa E é isso Então Partiu O Rodolfo vai seguir Essa câmera Daqui a pouquinho Ele chega E ele que vai tomar A frente de tudo isso daí Então Segue e viaja Bom Chegaram Rodolfo veio Que horas saiu de lá? Saímos 4 e meia 4 e meia da manhã? 9 e meia 5 horas 5 horas 5 horas É que você veio de boa, né? Carrinho pá Chora boy Baixinho Estação ar É Quase que deu tempo Do Rodolfo chegar aqui E gravar pra nós O conteúdo do GIF Mas eu consegui gravar E é isso O que eu vou falar pro Rodolfo agora? Eu vou sair agora Pra acabar de carregar Minhas coisas Laís Abre aí o notebook Pro Rodolfo E dá uma Dá uma assistida Uns takes Já pra vocês terem ideia Do vídeo do Diego Que eu comentei com a galera aqui Aproveita enquanto eu vou ali Resolver as coisas E voltar pra nós ir Dá um bisu no vídeo dele Pra você ver Que eu comentei A galera aqui O Rodolfo Tem a mesma pegada E outro O Rodolfo também tem Contato com o Balula Se precisar de alguma informação Também E eu quero tentar fazer Não sei se vai ser nesse vídeo Então A gente vai formalizar Isso daí Mas eu quero fazer Aquilo que eu falei pra vocês Então O Rodolfo Eles vão cuidar Daqui até segunda-feira Das redes sociais Do Instagram E do Youtube Então é isso aí Se atrasar o vídeo Galera Vocês podem xingar o Rodolfo Você fala pra ele Parar de sair de madrugada Nas baladas Não é a mulher do Rodolfo Não é a mulher do Rodolfo Olha lá Viu A mulher do Rodolfo Ele fica saindo Faz baladas aí De noite Vai matar ele Depois Brincando Mas é isso Aí Vamos agora carregar tudo E nós daqui A gente já pega a viagem E vamos O Rodolfo Já vai assumir as gravações Vamos que vamos O Rodolfo Vamos, tá atrasado! O quarto tá tomando banho. E aí? Você tá atrasado, gente? Tá aqui pariu, cara. Ah, é a gente que tá atrasado, né? Tá atrasado. É. Olha a segunda voz aí, vai. Vai, segunda voz. Vai colocar a mão no... Vai, é o milionário José Riquetão que tem que pôr mão ouvida agora. E agora? Eu não lembro a entrada desse lugar aqui. Eu acho que era por aqui. Chegamos, chegamos. Rapaz, parece o Coliseu de Itália, amigo. Ai, tirei a música sem querer querendo. Meu... Eu nem vim por esse lado quando eu vim. Você trouxe a bola, Rodolfo, pra jogar um futebol? Ah, vai. Porque o campo aí disse que tá bom. É. Roçaram ontem. Por onde que nós vai entrar? Olha, rapaz. Os caras trabalhando... É o mesmo lugar de antes, né? Pensei que fosse um leitão, né? Pururuca ali, não é, velho. Leitão, Pururuca. Vai ter leitor. Não é o fiozão, sei lá. Olha, lugar pra tomar umas aqui, ó. Vamos parar. Vamos fazer um vídeo fingindo. Aí, 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 aí. Perdeu, perdeu, perdeu. Você quer morrer, filho? É, vai embora, rapaz. As carretinhas... Tem alguém aqui? Tá liberado hoje. Público, quem quiser vir, ó. Ai! Nossa, eu te assustei de verdade agora, cara. Cheguemos, gente. Cadê nossos bosques? Jerônimo Drift. O carro do Renato... Não chegou. Ah, o outro vai vir amanhã, eu acho. Olha você aqui, ó. É eu aí? Olha eu aí, ó. Olha o Gustavo e Dudu chegaram agora, aí, ó. Olha eles vão. Combinasse, não ia dar tão certo. Chegamos aqui junto. Chegaram agora, 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 agora. Agora é esse momento. Eu falei que não ia chegar junto? E aí? Bom, Dudu? E aí, doutor? Tudo bem? E aí, Circe? Buenas tardes. E aí? O Marquinho chegou, será? Você queria vir? E aí, meu amigo? Eu acho que ele ia chegar primeiro que nós. E aí? Porque ele saiu de lá e era... Tá fresquinho aqui, rapaz? Tá fresquinho aqui, rapaz? Eu acho que não, o guincho tá aqui. Fresquinho, né? Pode ser que ele esteja descarregando o carro do João. Cadê o... Ah, tá aqui. É, então vamos chegando. Vamos perguntar pra ele onde ele tá. Bora ajeitar o acampamento aí, né? Tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Os blocos ficam grandes agora aqui né, tá maior do que antes parece. Chegou agora? Não, de manhã já. Já? Como foi de viagem? Graças a Deus, fomos bem. Então tá bom. Você também, Felipe. Ah, eu tava lá em Laranjal já, pertinho pra mim né. Duzentos e... Duzentos e cinquenta, acho. Duzentos e cinquenta. De Laranjal, é. De Londrina que o Gustavo veio direto, dá quatrocentos e cinquenta. Gustavo, quatrocentos e quanto deu de Londrina? Não deu quinhentos. É que eu rodei dobro né, rodei mil né. Por quê? Porque eu tive que vir de Londrina a Laranjal, quatrocentos e trinta. E agora daqui aqui, vou voltar pra lá e vou voltar, porque eu tenho que passar Laranjal a cada mulher. E as crianças, ficou tudo lá em Laranjal. Tá bom ou não? Como é que tá? Tudo bem? Tudo certo. Graças a Deus. Olha comigo Zé. Tudo bem? O que que você quer? Pergunta, você vai precisar da suspensão pra essa corrida? Pra essa não. Tá no meu carro. Não. Porque daí acabou, agora eu tiro aqui mesmo e te devolvo. Mete ficha. Tá, então beleza. É a única que prestou por hora. É. Eu vou usar aqui daí no domingo, se sobrar o carro e a suspensão e devolvo. Tudo bem? Pode usar. Não, eu vou deixar lá. Se você falar que não vai usar, eu vou deixar. Fala aí. Tudo bem? Bom, mano. E aí? Bom vocês? Beleza. Fala Tio Lu. E aí? Tudo bem? Não como você, mas... Eu como também. Esse aqui. E aí, Baitola? Aprendeu? 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 Aprendeu já? Não. Aprendeu nada. Vai morrer, não vai aprender. E a pista? Vocês já deram algum bisulo lá? Tem nada lá. Não puseram os muros ainda? Não. Já puseram. E o muro tá com os dentes igual aquela vez ou não? Não, botaram pra frente dessa vez. Só que aqui na volta aqui tipo... Aumentaram a pista? Aumentaram. Veio mais pra cá. Mais pra cá. E a volta é por dentro ou por fora? Porque no traçado mudou, né? Por fora. A ida é por dentro? No muro? Não, pô. A mesma coisa passada. Ué, mas você viu no mapa lá? Ela vem por um lado e volta pelo outro. Ela vem out e volta in. Não, aquilo lá é só pra ilustrar, mas é tudo... Tudo muro, muro então. Vai sobrar carro então. É. E o meu box só sai pra frente. Vai aqui, né? Vai pra lá aqui assim? Exato. Pô, velho. Saudades de você, velho. Puta merda. Se você quisesse que esse carro fosse por aqui, tem que crescer até pra cá. Exato. Exato. Você tá fazendo errado. E aí, velhinho. Caralho, velhinho, você fez... O que que você fez? Hã? Caralho, o cara é bom no zóio, velho. Agora você viu, mano? É. E pegar treino aí vai dar certinho, a medida. Quantos anos você foi pagando o serviço de pagar... Pintor? Pintando guia. Pintando guia. Ó, a primeira. Faltou um pincelzinho pra fazer o aparelho. E aí, velhinho. Conta pra mim a pista ali que eu não fui lá ainda. É a mesma? Não, aumentou bastante. Aumentou de tamanho, mas o traçado é o mesmo. Vai entrar no muro e vai voltar pelo muro de novo. Isso. Mesma coisa do ano passado, só que você fez ela mais... Show. Dá uma olhada lá, cara. Eu vou lá, Vila. Só... Acho que já secou lá naquela... Já secou a linha de chegada, né? Daqui a pouquinho eu vou lá. É que tem uma linha aqui na Pintão agora, mas... Tá. Eu não lembro onde era o ano passado, mas eu acho que era... Não, não. Eles aumentaram o tamanho dela. Eu acho que era onde tá aquele carro, ó. Eles aumentaram uma arquibancada, eu acho. Se pegar pelo vídeo, que é antigo, e dar um bisu pela arquibancada onde que era antes. Aqui vai ficar pertinho pra assistir, ó. Ano passado era mais longe os boxes, lembra? Ah, na hora. Ano passado tinha um espaço aqui entre a tela aqui e os boxes, lembra? Não, tinha. Tinha? Lembra que nós colocamos o caminhão aqui pra nós carregar? Não lembro, não. Tava até lá os caminhões parados, ó. Tinha caminhão aqui dentro, né? Tinha caminhão aqui dentro até lá, sim, é verdade. É, eu acho que ou era onde tá aquele carro, ou até um pouco pra frente ainda. Ai, que dó dos pneus. Vale a pena esse traque. Precisamos de mais pneus. Eu acho que eles quiseram ganhar arquibancada aqui, ó. Porque quanto mais ampliar a pista, mais arquibancada vem, né? Aqui é os juízes. Nossa, cara. Ficou bom, né? Ali. E aonde que é? Agora aqui, se o cabeça alinhar aqui, já sabe que não pode, né? Eu não vi o mapa. Tem... Ali, ó. Aquela maior zona lá. É o mesmo lugar, pelo jeito. Você lembra onde tava isso aqui ano passado? Onde tava mais ou menos? Tava mais pra frente. Mais onde, mais ou menos. Tem uma ideia? Depois da curva ali, ó. No primeiro, mais ou menos, eu acho. Não foi muito mais que abriram, não. Mano, se desse pra fazer um buraco aqui, cortar aqui no meio, hein? Vai acabar. Parando, parando em umas pulas pra almoçar que você não... Nem pagou um buraco pra nós. O João que é o seu patrão? Aí, ó. Ô, João. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? E aí, você dá a camisa pra mim, ó. Tá vendendo roda? Dá uma olhada ali. Meu Deus do céu. Nossa. É, roda e pneu, hein? Pode escolher lá. É no quilo, galera? É no quilo. É por quilo. Fica rico, hein? Fica. Vai. Ó o turminho aqui, nós já desce as rodas. Ó, ei. Quer botar a carretinha aqui, nós já desce as rodas? Ó, fala o seguinte. Aqui, ó. Então, o João tá na frente. Ele para aqui, ó. Ele joga um pra cá do lado. Fica. Tchau. 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 1.270. Eu acho que você engordou mais, hein, Eric? 1.287. Eu gordei 6 quilos. Estamos chegando na corrida e nós já vem no box do piloto Kobe. E aí, piloto. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Fala, rapaziada. Seguinte, eu vou pegar os stories que ele postou tem uns dois dias. Dois dias, mais ou menos. Eu falei pra vocês no vídeo que a Kobe lançou uma linha de produto de embelezamento. Isso, estética automotiva. Dá pra usar em nós? Cara, é cheiro ouro que você não faz... Não, 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 calma aí, calma aí, calma aí. Se liga. Você tá achando que é brincadeira? Cadê? Aqui, ó. Se liga, ó. E a Kobe mandou. Nossa, já vou usar aqui já. Todos os cheiros. Cheira aqui, galera, pra vocês verem. É bom ou não? Cheirou? Não, cheiro... Todos os produtos com cheiro. E é bom mesmo. É bom o cheiro. Galera, eu vou postar esses stories pra você que o Hashimoto postou esses dias. Ele usando no Skyline que eu vi. No painel do S14. No S14. É um produto animal. A gente já vai usar. O Hashimoto falou, Eric, eu vou levar pra você. A Kobe mandou aqui. Primeiro, toda vez no Drifter a gente passava apertado pra limpar os carros, né? Sempre. Ó o carro do Hashimoto como é que tá, ó. Chega de viagem, chega nesse estado. Pega chuva, poeira... E agora a gente tem os produtos do nosso grande parceiro, o Kobe. Pra gente embelezar os nossos carros e o de vocês que estão aí. Isso aí. E aqui, Eric, veio duas caixas completas. Tem todos os kits. Veio shampoo. Veio shampoo com cera. Shampoo neutro. Que massa, velho. Veio limpa-pneu, que é o pretinho. Revitalizador de plástico, que é o com mais vinte. Revitalizador de plástico. Enfim, uma linha completaça automotiva. Tudo que tá aqui, da Kobe, é a linha nova que eles lançaram. Exatamente. Essa é a linha nova que chegou. Então eu vou mostrar tudo pra vocês já já, limpando meu carro. Hashimoto tem os produtos aqui. Tem. E tem o mais importante. Limpa couro. Vem cá, vamos dar uma limpadinha no seu... Vamos tirar essa tatuagem. Vamos ver se está. Vamos limpar o couro aqui. Piloto, obrigado pelo frete. Obrigado. Agradecer nossos patrocinadores. Obrigado, Kobe. Tamo junto. É nóis. Vamos usar os produtos no carro agora. Vamos lá, tchau, tchau. Bom, rapaziada, carro limpo, eu e o Ciccioli tá com os paninhos, o que eu queria mostrar pra vocês, essa embalagem ainda é a antiga, mas o que cheira gostoso fica, esse daqui é o silicone spray, tá, da Coco, eu uso pra limpar o meu carro, por quê? Porque ele é um carro envelopado, e é um carro que a gente, não é todo lugar que a gente consegue uma mangueira, pra gente poder ficar lavando, quando empoera, então eu uso o silicone, que ele faz o mesmo formato de proteção e limpa, olha como o carro tá brilhante agora, com somente o nosso silicone, a gente aplica, passa um pano, né, isso daqui pros nossos carros funciona muito bem, e aí eu queria mostrar pra vocês aqui também toda a nossa linha nova, que é o que vocês acompanharam, que o Hashimoto nos entregou, olha só, toda a linha de produto nova, essas aqui são a linha de produto com as embalagens novas, tá, e esse daqui que é a nova linha da Kobe, que é todo produto da parte estética automotiva, toda a parte de limpeza do carro, então eu vou mostrar tudo que tem aqui pra vocês, a gente tem aqui ó, a revitalização dos pneus, que é o famoso pretinho, então a gente tem esse produto, inclusive a gente já vai aplicar no nosso carro ali, a gente tem a revitalizante de plástico, que isso daqui é uma coisa muito, muito boa, pra passar em painel, pra passar em tudo que é plástico, ele recupera, ele tira aquela parte que tá ressecada, então esse produto é muito legal de usar, a gente tem aqui, removedor, tá, toda a linha de remover sujeira aqui, removedor, a gente tem a linha lava alto, multiuso, tá, tem aqui a quantidade da diluição que vocês vão usar pra linha pesada, aqui eles deixam tudo especificado pra vocês, a gente tem aqui a linha de brilho intenso, que é um produto como se fosse uma cera, né, ele é uma cera na verdade, então esse daqui você tem a forma de usar aqui embaixo também, todos os produtos fenomenais, se a gente tivesse mangueira aqui a gente tinha lavado com os produtos e usado essa cera que dá o mesmo brilho que nem tá agora que a gente usou o silicone, a gente tem aqui a diluição, o detergente, né, a limpeza neutra, também tem a diluição aqui, ela não remove a cera, tá, se o seu carro tá encerado, esse neutro aqui ele não tira o que vocês adquiriram de cera antes no carro, e tem toda essa linha de shampoo, né, de lavagem, a gente tem aqui a outra linha maior aqui, ó, limpa estofados, carpetes, tapetes, um litro, a gente tem aqui lava alto, multiuso, limpa, coisas muito sujas, ó, aqui alto poder de desengraxar, como se fosse um produto que você tá ali limpando, que tá roda suja, bem engraxada, então a gente tem nesse produto deles também, a gente tem aqui a diluição, todas elas vêm a diluição correta aqui, tá, é, lava alto com cera, que é o mesmo produto, só que é em quantidade maior, tá, esses aqui atrás, são os mesmos desses, tá, galera, só que são dois tamanhos aqui, ó, então aqui tem a quantidade de diluição, aqui tem a quantidade de diluição, então tem os produtos menores, de meio litro, né, 500 ml, e o de um litro, e depois a gente tem aqui por último, limpa couro, hidratante de couro, esse daqui que eu acho que o outro brincou, né, vamos limpar o couro, né, mas isso daqui ele limpa o couro e depois você passa o hidratante do couro, pra revitalizar o couro do seu carro, então a couve como sempre, não deixa a gente ficar pra trás, a couve sempre renovando, inovando os produtos, e a couve tem tantos produtos que a gente utiliza, e agora lançaram a linha de estética automotiva, embelezamento automotivo, obrigado couve, obrigado a todos vocês aí, e ó, quem quiser, já adquire o seu produto, que agora a gente só vai usar esses produtos pra limpar os casos. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.